Pra fazer o nosso sapatinho, nós vamos utilizar novamente as duas cores, amarelo e branco. Vou voltar a repetir o tex do fio, é 200. Um rolo desse tem 100 metros. A gente vai usar bem pouco fio pra poder confeccionar essa peça. Esse tipo de fio pede agulha de 2 a 2,5. Porém, eu gosto de usar a 1,75, tá bom? Então, vamos lá ao passo a passo. É do nosso sapatinho. A gente vai fazer, de início, um cordão contendo 12 correntinhas. Desculpa, 13 correntinhas. Fiz as 13 correntinhas, volto aqui, ó, na terceira, e vou fazer um ponto alto. Fiquei com dois, vou fazer mais um ponto alto. Fiquei com três pontos altos aqui. Então, aqui me restaram dez pontos. E agora, eu vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto da base. Até chegar no meu último pontinho. Assim. Cheguei aqui no meu último pontinho. No décimo. Cheguei aqui no décimo ponto. Aí, aqui dentro, eu vou fazer seis pontos. Aliás, mais cinco pontos, tá? Um. Dois. Três. Já escondi o fio pra virar. Quatro. Cinco. Aí, eu volto e trabalho aqui o restante. Mais dez pontos altos aqui na outra carreira. Até chegar na viradinha de novo. Trabalhei aqui os dez pontos. Aqui, eu tinha feito três. Então, aqui eu já tenho o primeiro. O segundo. O terceiro. Então, eu fiquei com seis pontos nessa virada e seis pontos nessa. Vou contar aqui a terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixo. Aí, aqui agora, eu vou fazer um aumento pra cada ponto que eu tenho aqui na virada. Então, aqui são dois. Seguinte. Dois. Seguinte. Dois. E agora, eu volto trabalhando um pra cada ponto alto que eu tenho aqui, eu faço um ponto alto. Cheguei aqui no meu primeiro dos seis. Aqui, eu já vou fazer dois. Dois. Aqui, dois. No mesmo espaço. Dois. No mesmo espaço. Aqui, dois. No mesmo espaço. Novamente, dois. No mesmo espaço. E o último aqui, dois. Então, aqui agora, eu vou ter doze pontos. Dois. Aqui. Aí, volto e continuo trabalhando um pra cada ponto da carreira de base. Até chegar na viradinha. Cheguei aqui no meu primeiro grupinho dos seis. Aí, aqui eu já faço dois, né? No mesmo espaço. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Mais dois. No outro ponto. No outro ponto, dois pontos baixos. É um sim, não. Agora, um ponto baixo. E no outro espaço, dois pontinhos baixos. Peraí, acho que eu me perdi aqui. Um. Aqui, dois. Dois. Um. Isso. Aqui, dois. Aqui, um. E aqui, no último, dois. Agora, eu vou seguir trabalhando um ponto baixo pra cada ponto alto que eu tenho na carreira anterior. Assim. Cheguei aqui no meu primeiro grupinho de aumento. Dois pontos baixos juntos. Um só. Dois juntos. Um sozinho. Dois pontos baixos juntos. Um sozinho. Dois juntos. Um sozinho. Dois juntos. Um sozinho. Dois juntos. Um sozinho. Aí, eu sigo trabalhando um pra cada um da carreira de base, até chegar lá no finalzinho. Essa solinha aqui, vocês podem utilizar ela pra fazer qualquer outro modelo de sapatinho, tá? Que essa aqui é aquela sola básica que dá pra gente fazer sapatinho, botinha, sapatinho de menina, de menino. E assim vai. Ó. Cheguei aqui no meu primeiro ponto, onde eu tenho os aumentos. Aí, vou fazer dois juntos. Um sozinho. Um sozinho. Dois juntos. Um sozinho. Dois juntos. A gente vai trabalhar mais uma carreira em pontos baixos. Então, eu vou subir uma, duas correntinhas. Vou subir. Fechei aqui e voltei. Uma, duas, três correntinhas. Agora, nós vamos trabalhar um ponto alto pra cada ponto da carreira, pegando a laçadinha de trás, aqui, ó. Um ponto alto pra cada ponto da carreira de base. Pegando apenas a laçadinha de fora, de cima. Aqui, ó. Tá vendo? Só isso aqui, até chegar aqui no finalzinho, pra gente poder fechar. Cheguei aqui no meu último pontinho. Vou fechar aqui na terceira correntinha. Arremato esse fio. Mas, você pode já passar ele pra cá, duas vezes. Tá já escondendo. Até aqui, tá assim a nossa... Nosso sapatinho, parecendo uma canoa. Agora, nós vamos utilizar o fio da outra cor. Vamos colocá-lo aqui. Onde eu terminei. Vou subir três correntinhas. Uma. Duas. Três. Aí, aqui, vou fazer três pontos. Normais, tá? Um. Dois. Três. Agora, eu vou começar a trabalhar o fantasia. Vou voltar aqui e pegar ele. Duas laçadas na agulha. Volto aqui atrás, pela frente. Ficou apertadinho aqui, porque eu apertei bastante pra arrematar. Pera aí. Deixa eu pegar ele aqui direitinho. Tiro dois. Tiro dois. Tiro dois. E dois. Laço a agulha. Pulo um da base. Vou no próximo. Faço mais três. Um. Dois. Três. Duas laçadas na agulha. Vou voltar onde eu... E buscar o ponto que eu deixei. Aí, eu venho, tiro dois. Tiro dois. Tiro dois. Laço a agulha. Havia enroscado o fio. Aí, tá aqui, ó. Laço a agulha. Pulo um da base. Venho no segundo. E trabalho três pontos altos. Um. Dois. Três. Laço a agulha duas vezes. Volto aqui atrás. E busco o ponto que eu deixei. Tiro dois. Dois e dois. Laço a agulha por um da base. Três pontos. Um. Nossa, hoje minha mão tá dura, viu, gente? Dois. Três. Laço duas vezes. Volto aqui atrás. E vou fazer o ponto que eu deixei. Dois. 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 Laço a agulha. Pulo um. Então, você vai fazer isso aqui até chegar lá no finalzinho. Exatamente dessa maneira aqui. Repetindo. Laça duas vezes. Volta aqui, ó. Pela frente. E busca os dois fios. Dois. Dois. E dois. Tá? Vai fazer essa sequência até chegar aqui no cantinho. Tô aqui no meu último grupinho de ponto. Ó. Um. Deu certinho. Dois. E três. Laço a agulha duas vezes. E vou buscar o ponto que eu deixei. Tiro dois, tiro dois, tiro dois. Aí, aqui. Tá vendo essas três correntinhas que eu subi de início? Eu vou contar aqui a terceira e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Tá ficando assim. Então, tá. Cheguei aqui no meu último grupinho. Vou fechar aqui no terceiro das três correntinhas que eu subi aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Subi, vou fazer uma correntinha. Vou virar o trabalho que eu vou voltar trabalhando do avesso. E vou voltar trabalhando. Ó. Voltei uma. Voltei duas pra trás. Aí, aqui. Eu já subo três correntinhas. Tô do lado do avesso. Lado de dentro, agora. Aqui, eu faço um outro ponto alto. E aqui, um terceiro ponto alto. Laço a agulha duas vezes. Agora, eu vou pegar lá atrás. Tá? Eu vou pegar aqui, ó. Buscar um ponto aqui. O último, isso. Tiro um. Tiro dois. Tiro dois. Laço a agulha. Vou pular o primeiro ponto. Venho no segundo. E vou fazer a mesma sequência. Um. Dois. Dois. E três. Laço duas vezes. Vou lá atrás. Por trás. Vou pegar esse ponto que eu deixei. Aí, tiro dois. Tiro dois. Tiro dois. E dois. Laço. Pulo esse. Venho aqui no segundo. Pode virar assim, tá? Vamos virar, fica melhor. Um. Dois. E três. Laço a agulha duas vezes. Venho aqui por trás. E vou buscar o ponto que eu pulei. Tá aqui. Tiro dois. Tiro dois. e dois. Laço. Pulo o primeiro. Venho aqui no segundo. Vou fazer uma. Dois. Três pontos altos. Laço duas vezes. Venho aqui por trás. E vou buscar o pontinho que eu deixei. Tiro dois. Tiro dois. E dois. Laço. Pulo aqui o primeiro. Venho na segunda agulha. Linha. Uma. Duas. Três vezes. O ponto alto. Laço a agulha duas vezes. Vou lá atrás. E pego o ponto que eu deixei. Tiro dois. E tiro dois. Vocês vão fazer isso até chegar aqui no finalzinho. Terminei aqui o meu último ponto. Tá aqui. Aí, aqui. Aquelas três correntinhas. Tá aqui, ó. Eu vou contar uma, duas, três. Aí, na terceira, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Assim. E vou arrematar o meu fio. Arrematei. Aí, você pode pegar duas argolinhas aqui pra trás. Trazer. Pra não ficar essa sensação de emenda. Traz de novo aqui pro lado do avesso. E vamos arrematar. Por enquanto, tá ficando assim o nosso sapatinho, tá? Agora, a gente vai... Terminamos onde? Finalizamos aqui, né? Vamos medir aqui, ó. Bem o meinho. Então, tá aqui. A gente vai dobrar o sapatinho bem aqui no meio certinho, ó. Tá? Vai vir aqui. Atrás. Ó. Tá vendo aqui? Divide certinho. Aí, você vai contar essa argolinha que tem aqui. Quinze pra lá e quinze pra cá. Então, é uma, duas. Aqui, ó. Ela tá aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Tá aqui. Vamos conferir? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Isso mesmo. Então, a gente vai contar e vai marcar. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem umas argolinhas, tá vendo? Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aí, aqui, eu vou colocar a linha branca. Que eu vou ter que trabalhar trinta pontos. Tá? Aqui vai ser a parte de trás do sapato. Então, a gente vai ter trinta pontos. Então, vai ter que ter trinta pontos aqui, ó. Nessa parte aqui de trás. Ok? Eu vou colocar aqui o meu fio. Coloquei o meu fio. Vou subir uma, duas, três. E vou trabalhar quinze pontos. Dois. Três. Quatro. Cinco. O fio tá aqui pra arrematar. O fio tá aqui pra arrematar. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. 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 Treze. Quatorze. Quinze. Tá vendo? Dezesseis. Dezessete. Sete, dezoito, dezenove, até completar trinta pontos. Trabalhei os trinta pontos, agora eu vou voltar trabalhando em ponto baixo. Uma correntinha pra subir, e vou trabalhar duas carreiras em pontos baixos. Apenas isso. Indo e vindo. Ok? Essa carreira e mais uma. Agora, eu vou subir trabalhando uma carreira em ponto alto. Três correntes pra subir, e vou voltar trabalhando um ponto alto pra cada pontinho baixo que eu tenho aqui na carreira anterior. Até o finalzinho. Carreirinha de pontos altos finalizada. Eu vou voltar trabalhando agora mais uma em ponto baixo. Uma correntinha, e um ponto baixo pra cada ponto da carreira aqui de base. Até chegar no finalzinho. Terminei aqui o meu último ponto baixo aqui. Aí, eu volto no mesmo lugar, faço mais um, que eu vou virar pra cá. E aqui, eu vou trabalhar um total de nove. Um, dois, três, quatro. Tô na lateral agora. Cinco, seis, sete, oito. Oito, oito pontos, tá bom. Aqui, ó, no primeiro desse grupinho aqui de baixo, um ponto baixíssimo. Agora, aqui, nessa parte da frente, eu vou diminuir, tá? Eu vou pegar de dois, dois por vez. Porque eu tenho que diminuir essa parte da frente agora. Então, eu pego essa laçadinha... Com essa laçadinha... Aqui, ó... Puxo... Vai, tá chatinho, né? Fecho junto. Pego uma laçada... É porque tem que pegar uma laçada só. Mais uma laçada... Trago, fecho junto. Uma laçadinha... Com a outra laçadinha do outro ponto... Trago... Fecho junto. Uma laçada... Com a outra laçadinha do outro ponto... Trago aqui, fecho junto, tá? A gente vai fazer isso aqui por todos os pontos. Ó, uma laçada... Com a outra laçada... Traz... Fecha junto. Uma laçada... Outra laçada... Trago... Fecho junto. Uma laçada... Com a outra laçada do outro ponto... Trago... Fecho junto. Uma laçada... Com a outra laçada aqui. Trouxe... Fechei junto. Venho aqui... Faço um ponto baixíssimo. E aqui eu vou trabalhar de novo. Oito pontos baixos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... E oito aqui no finalzinho. Terminei o meu oitavo ponto. Aí, aqui no mesmo lugar, eu vou fazer mais dois, pra ficar três. E vou seguir trabalhando nessa carreira um ponto alto pra cada... Desculpa, um ponto baixo pra cada ponto aqui de novo, tá? Assim... Finalzinho de carreira, aqui no último pontinho eu faço três novamente. Um... Dois... Três... Viro e venho trabalhando aqui um ponto... Pra cada ponto daqui. Um ponto baixo ainda. Um ponto baixo ainda. Aqui eu tenho o último. Aqui, ó... Onde eu fiz aquele ponto baixíssimo, faço um baixíssimo de novo. E agora, eu vou começar a diminuir novamente, tá? Então, aqui eu vou pegar... Uma... Uma laçadinha, outra laçadinha. Fecho todos de uma vez. Uma laçadinha de cá, com a laçadinha de lá. Fecho todos de uma vez. Uma laçadinha de cá, com uma laçadinha de lá. Tiro dois. Fecho todos de uma vez. Aqui de novo, uma daqui, com uma daqui. Fecho de novo junto. Uma... Duas... Fecho junto. Aí, nesse ponto aqui, ó... Lá do outro lado eu fiz um ponto baixíssimo, aqui vou fazer um baixíssimo também. E agora, vou seguir trabalhando normalmente um pra cada ponto da carreira aqui de base. E aí, aqui... Cheguei aqui... Cheguei aqui, coloco meu fio... Trago ele... Arremato... Puxo pra cá. Aí, eu vou trazer aqui, ó... duas argolinhas aqui, ó, tá? Faz mais duas pra lá também. E essa parte de cima está pronta. Ficou assim. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui embaixo. Vou esconder já esse fio. Porque ponto baixo, então, ele tá bem apertadinho. A gente já traz pra ir arrematando. Traz pra carreira de baixo. Mais um. Puxa com a unha. Arremata. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui, tá? Vamos trabalhar do avesso pro direito, porque nós vamos dobrar isso daqui. Então, eu vou colocar meu fio amarelo aqui. Vou pegar onde eu fiz aqui o ponto baixíssimo. Ponto baixo. Gente, eu tenho uma dificuldade de fazer o crochê devagar, que vocês não têm noção. Rápido eu vou que vou, mas quando eu preciso fazer devagarzinho, eu tenho dificuldade. Uma correntinha, volta no mesmo espaço, ponto baixíssimo. Pulo pro próximo... Um ponto baixíssimo, uma corrente. Vou pro outro. Um ponto baixíssimo, uma corrente. Já tô trazendo o fio pra esconder. Vou pro outro, um ponto baixíssimo, uma corrente. Vou no outro, um ponto baixíssimo, uma corrente. Pulo pro próximo, um ponto baixíssimo, uma corrente. E assim, eu vou fazer por toda extensão aqui, ó, do nosso trabalhinho, até chegar aqui novamente. Mas eu vou fazer o cantinho com vocês. Um ponto baixíssimo, um ponto baixíssimo, uma corrente. Vou pro outro, um ponto baixíssimo, aqui tá o meu canto. Uma corrente. Aí, aqui eu volto no mesmo lugar, tá? Um ponto baixíssimo, uma corrente. E vou embora. Um ponto baixíssimo, uma corrente. Um ponto baixíssimo, uma corrente. Um ponto baixíssimo. Corrente, vou no outro. Ponto baixíssimo, uma corrente. No próximo, um ponto baixíssimo, uma corrente. E assim, eu vou durante todo o trabalho. Outro cantinho. Vou fazer meu último pontinho aqui, ó. Então, eu fiz um, uma correntinha, e nele eu volto no mesmo lugar. Ponto baixíssimo. Uma correntinha. Ponto baixíssimo. E vai embora. Cheguei aqui no cantinho do ponto baixíssimo. Aqui, ó. Aí, aqui eu faço só um ponto baixíssimo. Aí, eu pulo direto pro outro ponto aqui. Aqui, vai ficar meio chatinho de pegar, porque tá bem pequenininho já, né? Ponto baixíssimo, uma correntinha. Próximo, ponto baixíssimo. Uma correntinha. Próximo, ponto baixíssimo, uma correntinha. Aqui tem mais um, ó. Uma correntinha. Aqui tem o último. Uma correntinha. Aí, eu vou pegar ele aqui embaixo. Ponto baixíssimo. Vou cortar o fio, vou puxar ele pra cá. E aí, eu vou pegar ele aqui embaixo. Aperta bem com a unha. Arremate o seu fio. Agora, o que fizemos aqui, nessa parte de cima, nós vamos fazer aqui, ó, na solinha. Lembra que a gente pegou uma laçadinha de fora e ficou uma laçadinha pra trás. Isso aqui. Ó, a laçadinha. A gente pegou uma, ficaram as outras. Tá dando pra vocês verem, gente? Então, eu vou colocar o fio aqui. Pego o pontinho aqui, ó. Vou fazer o mesmo processo. Aqui é um só. Uma correntinha. Venho no próximo. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo. Ponto baixíssimo. Uma correntinha. No próximo. Ponto baixíssimo. Uma correntinha. E vou passar por todas as argolinhas aqui. Só a argolinha que a gente deixou pra trás, quando a gente levantou a primeira carreirinha de pontos altos, pra fazer o caninho já do sapatinho, né? Aí, a gente vai indo, vai embora. Até chegar no cantinho aqui. Beleza. Não, não. Não. Não, não. Obrigado. 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 Vai buscar seu pano. Aí, aqui, nós vamos passar a fita nessa primeira carreira aqui de ponto alto. Então, eu vou enfiar aqui no primeiro. Aqui no primeiro. Pulo dois, tiro um. Pulo dois. Um. Assim, dois. Um, dois. Dois. Um, dois. Pulo dois, um, dois e um. 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 Aí, as fitinhas, lembre-se sempre de selar, tá bom? Aqui as duas partezinhas dela. Aí, agora, é só dar o lacinho. Se você quiser, pode colocar uma fitinha maior, tá? Aqui a dobrinha. E tá pronto o nosso pezinho de sapatinho. Ficou desse jeito aqui, ó. Então, tá aqui a nossa peça finalizada, né? Fica assim. Você pode utilizar dessa maneira ou utilizar dobradinho assim. Aí, vai ficar a gosto do freguês. Então, aqui temos mais uma peça concluída. Espero que vocês tenham gostado. Ficou assim, é muito bonitinho, né? Se vocês gostaram, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigas, que é pra ajudar a dar segmento a esse trabalho. Um beijo e até a próxima peça. Um beijo e até a próxima peça.